Eu tomo um, eu já estou tomando dois limões puros em jejum. Isso, ótimo. É bom isso? Se eu fosse falar de fruta, eu falaria claramente de qualquer fruta pelas pesquisas científicas. Agora o limão não. O limão é cientista, médico, nutricionista. Até a NASA tem estudado limão porque é uma das únicas frutas do mundo que é capaz de combater a acidez do sangue. Uma das únicas do mundo. Rejuvenesce, fortalece o sistema imunológico, tem a quantidade exata de vitamina C que a pessoa precisa usar por dia. É o antibactericida, antifugicida, ele é antisséprico, adstringente. Bom, eu vou ficar falando o programa inteiro. O limão é incrível. Agora tem um detalhe só que eu quero te orientar com certeza. Às vezes é bom tu estar ligado nisso as pessoas em casa. Sempre usa ele com canudinho, que vai enfraquecendo o dente com o tempo. Ah, é? É, ele é um pouco forte fora. Alcaliniza dentro, mas é um pouco ácido fora. De canudinho. De canudinho. Aí ficou chique. Eu, se eu sou tu, se eu sou tu eu coloco própolis verde, que é o maior do planeta Terra, e uma colherzinha de mel do puro. Aí fechou. Três alimentos, Tiago, que não se pode tirar da alimentação. Primeiro, ovo. Ovo. Tem que ter, é o alimento mais nutricional do mundo. Segundo, banana. O alimento que mais previne a depressão do mundo pela quantidade de serotonina que ela vai produzir por causa do aminoácido chamado triptofano. Terceiro, maçã, que é o único alimento do mundo que consegue combater o triglicerídeo e colesterol, que é uma das principais causas de infarto por dentro da Terra depois da margarina. Próxima pergunta. Mas quanto de maçã? Isso, você pode... Uma por dia? Uma por dia. Eu acho legal usar o vinagre de maçã com água e mel. Treze médicos estudaram trezentas mulheres, toda com triglicerídeo e colesterol alto. Dividido em dois grupos. No primeiro grupo deram ameixa pra comer. No segundo, vinagre de maçã com água e mel. Em trinta dias, as que comeram ameixa estavam iguais, doentes. As que usaram o vinagre de maçã com água e mel, reduziram o colesterol, reduziram o triglicerídeo e ainda emagreceram. Tem gente que toma uma colher de vinagre de manhã. Muito bom. É bom? Muito bom. Mas o melhor vinagre de maçã com água e mel é o Elixir Antibordura. Não, fazer. Posso ensinar rapidamente? Pode. Meio litro de vinagre de maçã. Um litro e meio de água. Três colheres de mel pra adoçar. Coloca em uma garrafa, deixa curtindo na geladeira cinco dias. Terminou os cinco dias, vai tomar cinquenta ml de manhã, cinquenta ml à tarde. Faz o exame na primeira oportunidade e depois de trinta dias faz de novo. Se tu não melhorar, vou tirar o óculos aqui. Se tu não melhorar, eu nunca mais gravo um vídeo, nunca mais venho no teu programa e nunca mais vou em lugar nenhum. Mas mel não tem açúcar, Tiago? Açúcar de carboidrato simples e três colheres não vai fazer função nenhuma. E o vinagre de maçã com água e mel é a concentração correta pra banir triglicerídeo e colesterol e ainda reduzir gordura no fígado. Entendi.